Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada no palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode, você pode, você pode dar um grito Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada no palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Deixa o like aí, se inscreva no canal, galerinha. Valeu, tchau!